Música Oi meus amores, tudo certo com vocês? Gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo do Do It Yourself, né? Mas pra você transformar o seu quarto, com apenas 7 ideias incríveis, gente. Eu tô muito animada, então eu queria Do It Yourself de 2017, de coração pra quarto. Sei que muitos de vocês amam. E eu queria dar muito carinho, eu tô muito empolgada pra esse vídeo, porque esses vídeos foram pesados com muito carinho pra vocês. Então assim, gente, espero muito que vocês gostem. Já deixa o like aí no vídeo, porque, pô, eu mereço. Se vocês vão ver, vocês vão curtir, eu tenho certeza. Se vocês querem mais vídeos, deixe os vídeos do Aris. E se inscreva no canal se você não é inscrito pra se juntar essa família. E se embora, uuuh! A primeira ideia é você fazer um quadrinho de cílios postiços super glamuroso e fácil. Música Você vai precisar de uma moldura meio grossinha, do tamanho que você quiser. E de um papel cartão branco, papel que seja mais grossinho, sabe? Mais forte, vamos dizer assim. Aí eu escrevi os tipos de cada cílio só pra dar um charme. E eu medi certinho com a régua, marcando com o lápis, bem fraquinho, pra ficar bem retinho e bem quadrado. Música E colei na parte do meio dos cílios, não na raiz, com cola transparente mesmo, pra cílios. Um pouquinho já vai colar. Música Aí é só você colocar no seu quadrinho e prontinho. Música Gente, terminamos nosso quadro de cílios. Só dizer que não ficou super lindo e glamuroso. Eu tô apaixonada. Música E que tal fazer um quadrinho com marcas de batom? Inclusive combina super com o quadrinho de cílios, né? Música Enfim, separe várias cores de batom diferentes, e passe bem grossinho na sua boca, deixando bem evidente o M nos lábios, sabe? E aí vai dando beijinhos no papel. Quando terminar é só colocar na moldura e prontinho. Música Terminamos nosso quadro cheio de beijos e amor. Música Essa é a ideia de uma vela com granulados coloridos super linda. Música Você vai pegar um vidro de geléia e nele passar glucose. Gente, se prepara porque isso é muito melado e grudento. Música Aí você vai pegar o granulado e colocar de uma forma que cole e cubra todo o vidro. Música Aí gente, pra vela eu fiz uma gambiarra. Como eu não achei parafina pra vender, derreti em banho-maria uma vela simples que eu tinha aqui em casa. Esse processo demorou uma hora mais ou menos. Prendi o fio na vela em dois palitos pra deixar de pé. Música E despejei o líquido da parafina, mas toma cuidado que isso é muito quente. Música Enfim, demorou umas horas pra secar 100%, gente. Mas prontinho, já pode usar a sua vela e dar um up no seu quarto. Música A quarta ideia é um porta-treco de girafa, coisa mais fofa. Música Música Pega uma girafa de brinquedo, essa eu roubei da minha priminha. E com uma cola universal, cole as patinhas na tampa de um vidro de geleia. Música Depois da cola secar, pegue spray dourado e pinte toda a girafa e a tampa. Música E depois de secar, terminamos. Só colocar a tampa no vidro e guardar essas coisinhas. Música Mas eu achei super fofo e uma ótima ideia é você fazer vários e fazer com elefante, zebra, etc. Música Música A quinta ideia é um relógio cor-de-rosa cheio de brilho. Você vai precisar de um relógio em formato de cubo, você encontra nessas lojas de 199 e vai começar passando algumas camadas de tinta guache branca por ele todo, menos na parte que mostra as horas, né? Música Aí depois de secar, passe cola branca e cole o glitter. Música Prontinho, já temos o nosso relógio mara. Música E a sexta ideia é um porta-pincéis super glamuroso. Música Pega essas pedrinhas que vem com adesivo, eu escolhi essas que tem um design super bonito e comece a fazer sua arte numa dessas canecas de vidro. Música Eu arrisquei fazer o símbolo do Chanel, mas eu adorei essa ideia. Terminamos o nosso porta-pincéis super simples e rápido de fazer. Música Todo mundo tem um amor pra chamar de seu Todo mundo tem um amor, mas eu não tenho meu E a última ideia é você pegar um pisca-pisca e colar no cantinho e no teto da sua parede com fita adesiva transparente igual eu estou fazendo. Música E prontinho, gente, eu amo decoração com blusinhas e acho que isso faz toda a diferença no quarto. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Música Então é isso meus amores, é aí me contem o que vocês gostaram, é aí me contem nos comentários, foi algo muito carinho pra vocês, espero de coração mesmo que vocês tenham curtido as ideias. Se você gostou, já sabe, enche esse vídeo do like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, a família tá crescendo e eu sou muito grata a todos vocês. E comenta aqui embaixo qual item vocês gostaram mais, o que vocês vão fazer e façam um save, me marcam no Instagram que eu curto tudo, sempre tô ligadinha no que vocês tão fazendo, o que vocês tão achando e tudo mais. Gente, me sigam no Instagram que é Francine que eu sempre posto fotinhos pra vocês por lá no meu dia a dia e o Snapchat também sempre atualizando vocês de todas as novidades, tá bom? Um beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Woo!